E o portão, lembrou, puxou na frente da Rodrigo Pedro Rosa A esquerda, vai vir nela Rodrigo, um pouco Pode, pode, pega Rodrigo Pedro Rosa Contra a tela atendida, troca a WR do Brasil Ele está embarrado, voltando demais, o atual caminhão adiou o Pedro S Faz uma coisa, hein? Acaba liderando o Luciano Ele vai tentar manter a liderança, não voltear na final Vai liderar A gente fora o campo, a nossa brincadeira do Brasil